Comprei a blusa Me enviando a peste, treinando a estrada, um outro e santo Sentindo, traído e fio, Algaçom fiz o pedido desse litro de cachaça Tomando e pensando na mulher que eu sou Com outro mulher, pelo advento Amargou feito fé, amargou feito fé Amassando a blusa, tomando e pensando Jogando pro lado, me dói demais garçom Ela lá no peitor, me machuando o redor Clusa amassada, jogada Clusa amassada, jogada no chão Quem te amassou, também machucou Machucou meu coração Me apaixonei por uma mulher padeira Uma fingida que não merece perdão Seu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher Essa mulher me trocou pro outro homem Já passei fome, pensado em você Pra esquecer, comecei a tomar cachaça Pra adormecer Pra esquecer, comecei a tomar cachaça No banco da tramaça No banco da tramaça Que é seu amigo, se tem aqui dentro Não acelera e bota pra lá Se eu arrisar Se eu arrisar, pensando nessa mão Deixe que agora Se eu arrisar, pensando nessa mão Se eu arrisar, pensando nessa mão Tão a junta em você Tão a junta antes T Full Para Montenegro E nohum E nohum Tanta rita, rita, rita